Bom dia, minha pincidinha! Ah, tô procurando peito. Tá procurando peito. Coisa bonita da minha vida. É. É você. Vou dar de mamar, que é pouco apare... O peito... Tá bom. Você quer o quê? Meu Deus do céu. Calma, minha filha. Fiquei com essas paradas. Oxi. Oxi. Eu preciso, hein? Ah, ok. Bem... Bem... Não. Você largou isso. Pronto, deixa eu poder. Vai, tá. Deixa eu poder... Isso. Pronto. Ó, presta atenção. Vai. Passar isso aqui com Liz, com minha mãe. Ela não para de mamar. Não é, minha filha. E aí, eu não consegui ainda parar pra... Gente... Batei um choro aqui em Liz, agora acho que ela tá com cólicasinha. Ela não conseguiu dormir ainda, desde quando eu tô aqui mostrando pra vocês. Acho que desde... Meio pouca da tarde. Batei um choro nela, agora que eu entrei em desespero. Meu Deus do céu. Ai! Puxado. Puxado.